Música O curso desta semana é sobre teoria geral da pena. O tema é apresentado pelo advogado especialista em direito penal e processual, Thiago Superman. Nas aulas ele fala sobre modalidade de sanção penal, princípios da pena e muito mais. Agora, no Saber Direito. Caríssimos, sejam muito bem-vindos para o nosso segundo encontro, né? A nossa aula 2. Sabido que no nosso primeiro encontro nós estudamos sanção penal. E na sanção penal vimos aí diversos aspectos que diferenciavam pena e medida de segurança. Enfim, falamos sobre finalidades e agora na aula 2. Caríssimo, meu nome é professor Thiago de Oliveira Rocha Ciferman, tudo bem? E nós vamos hoje, na aula de hoje, nessa aula 2, perceber os princípios relacionados à teoria geral da pena. Espero que você aproveite, espero que você se informe bem sobre este conteúdo. Primeiramente, sobre o que eu gostaria de falar. Olha, não confunda, tá? Eu sei que você vai, às vezes, ouvir eu falar sobre o princípio da legalidade, mas eu não quero que você fale, ah, não, tem muito mais, né, sobre o princípio da legalidade, professor. Eu estudei sobre os tratados e convenções internacionais que versam sobre o princípio da legalidade. Isso em teoria geral do direito penal. Nós estamos estudando teoria geral da pena. E na teoria geral da pena, interessa pra gente o quê? Interessa pra gente saber que a pena que existe pra uma determinada sanção tem que ser anterior ao fato. E que elas têm que estar descritas dentro da lei. O que significa a pena ser anterior ao fato? Princípio da anterioridade. Se você pratica o fato hoje, o crime que está descrevendo esta conduta sua tem que já ser existente dentro do Código Penal, anterior à sua conduta, sob pena de estar ferindo esse princípio da anterioridade. A anterioridade diz que o crime, o crime e a pena são anteriores à sua conduta, eles já existem. Então, nós não vamos perder tanto tempo no princípio da legalidade. Porque como não é teoria geral do direito penal, nós não vamos falar sobre os desdobramentos do princípio da legalidade. Taxatividade, lei certa, lei prévia, lei estrita, lei estricta. Isto são questões que você deve pontuar quando está estudando teoria geral do direito penal. Lá são os princípios de direito penal e não apenas o princípio da pena. Ótimo. Sabido isso, sabido que a pena tem que ser anterior à conduta, A minha pergunta é o seguinte, tá bom professor, o crime tem que estar descrito no Código Penal e a sanção tem que estar descrita no Código Penal antes de qualquer conduta. Até aí eu sei o princípio da anterioridade. Legalidade significa que tem que haver essa descrição e que essa descrição tem que ser minuciosa, mostrando qual que é o mínimo, qual que é o máximo da pena. Tá bom. Mas eu li lá no Código Penal, professor, no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39, o seguinte, o quê? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia ou combinação legal. Crime. É só o crime do Código Penal? Ou está envolvendo também a chamada contravenção penal da lei de contravenções penais? É só o crime do Código Penal ou está envolvendo a contravenção penal? Caríssimo. Ali você vai considerar crime em sentido amplo. Você vai considerar que o artigo 5º, inciso 39, olha só, da Constituição Federal fala, não há crime, na verdade, não há infração penal, sem lei anterior que a defina, e não há pena sem prévia ou combinação legal. Então, não há infração. Perceba que o princípio da legalidade tem um fundamento constitucional. Ele tem também um fundamento constitucional penal. O princípio da legalidade, além desses dois fundamentos, ele tem um outro fundamento. Qual que é o fundamento, professor? Penal, tipicamente penal. Não, me explica isso. Me explica isso. Ótimo. Presta muita atenção. Lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, está falando, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Não é isso que está falando? Pergunto para você, o fato da Constituição estar anunciando que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, ela está anunciando isso só para o ramo do direito penal, ou também anuncia isso para todos os demais ramos? É um princípio, no caso da legalidade, que se liga também ao direito civil, ao direito empresarial, ao direito tributário ou só ao direito penal? Caríssimo. A todos os direitos. Esse princípio do artigo 5º, inciso 2, é um princípio da legalidade geral, que diz a todas as pessoas, ó, quaisquer um de vocês que estão aí me assistindo, eu, todos que estão aqui, vocês podem fazer tudo aquilo que o Estado não veda de maneira descritiva. Vocês podem fazer tudo aquilo que a lei não apresenta como ilícito sobre ameaça de sanção. Você pode fazer qualquer coisa que não é proibido. Você extrai desse mesmo enunciado uma proibição para o próprio Estado, para que o Estado não haja de modo arbitrário. Como assim, professor? Ao mesmo tempo que o Estado fala que você pode fazer tudo aquilo que a lei não veda, ele diz, eu só posso fazer o que a lei manda. Poxa. O Estado só pode fazer o que a lei manda? É. O Estado é a estrita legalidade, ele só faz aquilo que a lei determina. Onde tem lacunas, o Estado se mantém inerte. Ah, beleza, professor. Então, o artigo 5º, inciso 2, ele se aplica, no caso, ao direito civil, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não é virtude de lei? É. Você aplica o direito tributário? É. Como é que vão te cobrar um tributo sem ter uma lei descrevendo a hipótese de incidência? Não tem jeito, né? Não, professor, não fala direito tributário? Não, não gosta disso, não. Não gosta do criminal, tá? Olha só, presta atenção. Saindo disso, senhores, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, você chega no artigo 5º, inciso 39. E no 39, é interessante, porque no 39 fala, não há crime sem lei, eu tenho que definir. Agora, o 39 está se referindo especificamente ao Instituto do Direito que comina a sanção mais grave que existe, o direito criminal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. A perguntinha que surge é, este princípio se aplica a todos os ramos jurídicos? Claro que não, né, meu filho? Não aplica, não. Ele aplica só para o direito criminal. Só para o direito criminal. Ah, é mesmo, professor, aplica só para o direito criminal. Ele está falando da palavra crime, está falando de infração. Sabido isso, entendido isso, você percebeu que nós temos um princípio da legalidade geral, nós temos um princípio da legalidade penal, olha só, o princípio da legalidade constitucional penal, que está dentro da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2, e temos também no próprio Código Penal. No próprio Código Penal, é no seu artigo 1º, repete exatamente os termos da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ponto, acabou. E o que eu quero saber disso tudo? Eu só quero saber disso tudo que a pena tem que ser anterior à conduta. É isso que importa para nós quando nós estamos falando de teoria geral da pena. Ok? Tranquilo? E só para que você saiba, viu, caríssimo, tá? Para não perder esse desfecho, apesar de ser teoria geral da pena, quando você fala em princípio da legalidade, não é só o fato da lei estar descrevendo um determinado comportamento, que faz com que aquele comportamento seja realmente crime. Não é só o fato da existência de uma sanção que faz com que aquele comportamento seja criminoso. Lembra que eu falei que o princípio da legalidade, ele existe também para evitar a arbitrariedade do Estado? Existe. Porque quem que é mais forte? Você ou o Estado? Viu que eu não falei eu, né? Tá bom? É você ou o Estado que é mais forte? Poxa, é o Estado. O Estado é mais forte. Então o Estado precisa de limites. O princípio da legalidade, ele vem como limite ao Estado. Ele vem para dizer, Estado, toma cuidado. Toma cuidado por quê? Porque você não pode fazer tudo aquilo que você quer, não. Então o princípio da legalidade diz para você, Estado, presta atenção, eu não vou fazer nada que não esteja descrito na lei. Qualquer coisa que não esteja em lei, eu posso, no caso, praticar. Então, não há nenhuma obrigação que não seja vinculada em lei. Ah, é mesmo, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. É, é a própria lei, é o Estado se autolimitando, dizendo, há uma, Estado, eu só vou cumprir algo que esteja descrito numa legislação. Tranquilo. Há duas, sabe o que o princípio da legalidade fala para o Estado? Fala assim, Estado, não adianta você colocar lá que atentado contra a soberania nacional é crime, porque além de você colocar uma sanção para esse comportamento, você precisa definir de maneira minuciosa o que ou quais são os comportamentos que repercutiriam contra a soberania nacional. Contra? Como assim? Olha, o que é atentar contra a soberania nacional? Jogar tomate, no caso, em um determinado ministro. Jogar objetos em alguém que representa o Estado. Isso é atentar contra a soberania nacional? Não dá para saber. Por quê? Porque o Estado é obrigado a colocar dentro da norma, de maneira minuciosa, todas as condutas que a pessoa deveria praticar, inclusive o bem jurídico que é tutelado pela lei. Por quê? Porque a lei foi feita para o leigo. A lei foi feita para a tua avó, para a tua mãe, para todo mundo. Para todo mundo acessar a lei e saber exatamente quais são as condutas proibidas. Então, tecnicamente, quando você lê o Código Penal, você tem que saber exatamente quais são as condutas que você não pode praticar. E como é que você vai saber quais são as condutas que você não pode praticar se lá não está, de maneira minuciosa, descrevendo de modo taxativo essas condutas? Não tem jeito, né, meu caro? Não tem jeito. Então, cuidado. O princípio da legalidade, ele não exige só a previsão legal. Ele exige descrição minuciosa. Ele exige criação da lei pelo ente, que é incumbido disso, que no caso é a união. Tá? Muito cuidado com essa questão. Enfim, caríssimos, pós-princípio da legalidade, pós-entender o que é isso, nós temos um outro princípio que vale muito a pena ser estudado. Nós temos o chamado princípio, no caso, da pessoalidade. O princípio da pessoalidade, professor? O que é o princípio da pessoalidade? Você deve conhecer esse princípio como o princípio da personalidade. Você deve conhecer esse princípio como o princípio da intranscedência. Você deve conhecer esse princípio como o princípio da intransmissibilidade. A transmissibilidade. Já ouviu falar nisso? Ótimo, olha só. Se você ouviu falar em um destes conceitos, agora eu tenho que explicar. Você já ouviu falar que a pena não pode passar da pessoa do condenado? Já, não já? A pena não pode passar da pessoa do condenado, professor? Ótimo, mas olha o que diz a Constituição Federal sobre isso. No seu inciso, artigo 5º, inciso 45, diz, olha, a pena não pode passar da pessoa do condenado podendo. A obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens ser estendida aos sucessores dentro do limite do valor do patrimônio transferido. Aí você começa a pensar comigo, professor, eu estava lendo aqui esse dispositivo e eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida com o quê? Eu estou lendo aqui que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Tá bom? O senhor está lendo. E eu sei quais são as modalidades de penas que são permitidas pela Constituição Federal. Privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, interdição, suspensão de direitos. São cinco. Professor, mas perda de bens está escrito na Constituição Federal como pena, não é? É. Como é que o senhor acabou de falar que o perdimento de bens pode ser estendido aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido? E agora? Caríssimo, o fato de eu dizer para você que a pena não pode passar da pessoa do condenado, tem uma natureza absoluta ou relativa? Esse princípio tem exceção ou não tem exceção? Então, você precisa pensar com muito vagar, porque nós temos duas correntes que tentam explicar essa condição. Tá bom? Temos duas correntes que tentam explicar essa condição. Professor, me fala a primeira corrente. Na primeira corrente, disse o seguinte. É a pena, olha só, o perdimento de bens que está descrito na segunda parte desse inciso, ele corresponde realmente à pena. Então, quer dizer que o princípio da pessoalidade é um princípio que não tem matiz absoluta. Ele foi mitigado, ele foi relativizado, porque na segunda parte desse mesmo dispositivo, na segunda parte desse mesmo inciso, existe a possibilidade de estender o perdimento de bens aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. Não é que diz negócio, não. Tá, tá, ó, você é um criminoso, tá bom? Você tem produtos de crime, acontece alguma coisa com você, isso tudo passa para o seu sucessor, não é isso? O que está falando lá é que o perdimento de bens pode ser estendido a esses sucessores, essas pessoas que ficaram com esses bens até o limite do valor do patrimônio que foi transferido, que pertencia ao criminoso e agora estão com seus sucessores. Isso não parece uma mitigação ao princípio da pessoalidade? Eu sei que parece, tá bom? Eu sei que parece, mas entre o que parece é, né, meu filho? Vamos acalmar, vamos respirar. Presta atenção. A corrente majoritária discorda disso. Ela não apoia literalmente, tá bom? A conclusão de que o princípio da pessoalidade foi mitigado na sua segunda parte. Sabe por quê? Ela diz o seguinte, Na Constituição Federal fala perda de bens, meu filho. Não fala perdimento, fala perda de bens. O perdimento de bens é diferente de perda de bens. O perdimento de bens que está descrito dentro do princípio da pessoalidade na Constituição Federal, porque é um princípio expresso, na verdade é um efeito da sentença penal condenatória. Quando, por exemplo, o indivíduo, ele está com objetos que são instrumentos do crime. Então, vai ter o perdimento de bens. Normal. Ele vai ter objetos que são frutos do crime. Não é isso? É normal. Então, para nós, para nós, o perdimento de bens, de acordo com a corrente majoritária, ante o princípio da pessoalidade, faz com que o princípio da pessoalidade continue ter natureza absoluta. Ele não sofre mitigação, ele não sofre relativização. Ok? Ótimo. Caríssimo, depois que você explora o princípio da pessoalidade, tem um princípio que eu levo muito em consideração, que é o princípio da individualização da pena. O que é o princípio da individualização da pena? O que você acha? O que é o princípio da individualização da pena? Dá uma olhada no seu material. O princípio da individualização da pena, como você pode perceber, ele é expresso. Ele está descrito na sua Constituição Federal exatamente aí no seu material. E o que ele diz, praticamente? Você já sabe que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Isso é pessoalidade. Individualização significa quantidade de pena ou significa espécie de pena? Quantidade ou espécie? Você acabou de ver no quadro o que é a individualização da pena. A individualização da pena são as espécies de penas que a Constituição Federal permite a aplicação. Como assim? A Constituição Federal permite a aplicação de pena privativa, de liberdade ou restritiva. Não é isso? Privação ou restrição de liberdade? permite a perda de bens, permite a prestação social alternativa, permite a interdição e suspensão de direitos e permite também a pena de multa. Ah, é mesmo, professor? Todas essas são espécies. E por que o senhor está enfatizando tanto isso? É claro, é óbvio. Se eu falar para você o seguinte, ó, estamos eu aqui e você, você do meu lado. Nós vamos realizar uma empreitada criminosa. E nesta empreitada criminosa, você vai vigiar, não, eu vou vigiar, tá bom? Eu vou vigiar. E você, no caso, vai roubar alguém ou vai furtar alguma coisa. No que você vai roubar o indivíduo? Você bate com a coronha na cabeça da pessoa. Você tem estômago fraco? Bate a coronha na cabeça da pessoa. E eu estou vigiando, tá? Estou vigiando para ver se não chega ninguém. Nesse sentido, os dois são presos ali. Pergunto para você, quem merece uma reprovação maior? Quem merece? Eu ou você? Que bateu, que no caso, deu a coronhada na vítima. Lógico que é você. O seu comportamento é mais reprovável, apesar de que nós dois, apesar de que ambos estavam colaborando para uma mesma infração. Nós estávamos realmente em concurso. Ah, tudo bem, professor. Entendi. Há tanto que eu era partícipe ali, né? Estava vigiando. Mas quem tem o comportamento mais reprovável? É. No caso, foi você. Você tem que entender que o direito penal, ele foi todo no caso feito para permitir a proporcionalidade entre os comportamentos. Para permitir que cada conduta fosse avaliada sob a perspectiva do caso concreto e para permitir que cada indivíduo recebesse como contrapartida sancionatória exatamente o quântum de pena e a espécie de pena que lhe é cabível diante das circunstâncias. Quer dizer que se o seu comportamento é mais reprovável que o meu, você poderia receber uma pena de privação de liberdade e eu de outro estilo. Não? Não estou falando desse caso, tá? Mas você poderia. Então, a espécie de pena é o modo como eu individualizo os comportamentos. Ah, que pena esse indivíduo vai receber? A conduta daquele indivíduo foi contravenção penal. Ele vai receber prisão simples e multa. A conduta daquele outro foi um homicídio. Ele vai receber privação de liberdade. Ah, ok, professor. Eu vou te perguntar qual que é a diferença entre individualização da pena e princípio da proporcionalidade. Sabe me dizer ou não sabe me dizer? Ah, professor, proporcionar, né? É proporcionar. É assim que fala, né? Tem uns caras que são sacanas assim na sala de aula, né? Olha o que que eles falam. Proporcionalidade da pena tem uma diferença muito grande com individualização. Individualizar não é espécie. Individualizar é falar, privação ou restrição de liberdade? Perda de bens, multa, prestação social alternativa? Interdição, suspensão de direitos? É uma destas. Proporcionalizar é que depois que eu escolhi uma dessas, eu vou saber o quanto que eu aplico. Quanto de pena privata e liberdade? Quanto de pena restritiva? Quanto de multa? Até que ponto vai haver o perdimento de bens? A perda de bens? Entendeu isso? Sabido destes aspectos, agora nós podemos caminhar para uma das questões que foram desenvolvidas aí pelos nossos telespectadores. Qual a diferença entre individualização e proporcionalidade? Tecnicamente, é muito simplória a diferença entre os dois institutos. Primeiro, você vai perceber que individualizar significa que você escolher uma das modalidades de pena que estão descritas dentro da Constituição Federal. Então, é simples. Ou o cara vai receber uma pena de privação de liberdade, ou perda de bens, ou multa, prestação social alternativa, aquelas que eu já citei. Agora, proporcionalizar significa que depois de escolhida uma destas modalidades, uma das cinco modalidades sobre as quais eu me debrucei aqui agora, nós vamos agora saber a quantidade de pena que ele vai receber. Poxa, professora, a quantidade? É. Se por um acaso, nós, naquele exemplo que eu dei aqui outra hora lá, onde eu estava vigiando e você deu uma coronhada, você recebeu uma pena maior, não foi? Vamos dizer que você recebeu uma pena aí de seis anos. Eu mereceria a mesma reprimenda que você? Não. Nós dois vamos receber, às vezes, privação de liberdade, a mesma espécie de pena, levando em conta a individualização do nosso comportamento, mas vamos receber de maneira proporcional aquilo que nos cabe analisar do caso concreto. Você que deu a coronhada, você vai receber uma pena privativa de liberdade muito maior do que a minha. Mas não acaba apenas aí, não é a sua questão. Ela tem que se resolver de outro modo. E bom que a partir dela a gente vai dando andamento aqui ao nosso conteúdo. O princípio da proporcionalidade e o princípio da individualidade, eles são expressos ou princípios implícitos? Ficou fácil, né? Ficou fácil porque você já tinha visto o meu quadro e você já tinha dado de cara com o princípio da individualidade. Então você falou, não, individualização para o seu princípio expresso. Está escrito dentro da Constituição Federal. Mas é a proporcionalidade, hein, espertinho? Fala para mim. Não está sabendo tudo? Fala para mim. Proporcionalidade é o quê? Caríssimo, caríssimo. A proporcionalidade é diferente. A proporcionalidade não é um princípio expresso da Constituição Federal. Não é. Está me ouvindo? Não é. Por quê, professor? Porque é um princípio implícito. A proporcionalidade é extraída da individualidade. Professor, o senhor acabou de falar a diferença entre os dois institutos? Pois é. Eles são diferentes, mas eu falei para você. Quando escolhida a pena, quando escolhida a qualidade da pena, a espécie da pena, o que você faz? Você proporcionaliza. Você faz uma proporção. Eu escolhi privação e liberdade e o restritivo de direitos. Agora eu vou escolher quanto de privação e liberdade e quanto de restrição de direitos. Não é isso? É, professor. Caríssimo, agora que você sabe que individualização não tem nada a ver, com proporcionalidade e que a proporcionalidade dessume-se, é extraída do princípio da individualização da pena, resta um ponto característico aqui. Resta você saber quais são as faces do princípio da proporcionalidade. Calma. Lembra que você estudou comigo legalidade? Pois é. A proporcionalidade também é uma espécie de vetor. É uma espécie de princípio que tenta evitar o excesso estatal. Como assim? O princípio da proporcionalidade é aquele que chega perto do Estado e fala assim, Estado, calma aí. Você está achando que é quem? Você está achando que você pode aplicar a pena que você quiser, a quantidade de pena que você quiser? Está louco. Presta atenção. Não tem jeito. Olha, você está ouvindo. A proporcionalidade é um limite para o Estado, evitando que o Estado haja de maneira excessiva. evitando o chamado excesso do Estado. Caríssimos, isso não é dificultoso. Já que a proporcionalidade evita o excesso estatal, quer dizer que a proporcionalidade exerce sobre o Estado o chamado garantismo negativo. Diz para o Estado, Estado, pare aí, deixe disso. Acabou. Professor, eu sei que proporção é isso, evitar excesso. Meu filho, está me irritando, olha só. Eu sei que proporção é isso. Todavia, você só conhece, às vezes, essa face do princípio da proporcionalidade. Às vezes, você só conhece uma face do princípio da proporcionalidade, que é evitar o excesso pelo Estado. É o tal do garantismo positivo. Você conhece a segunda face do princípio da proporcionalidade? O que é a segunda face, professor? O chamado princípio da infra-proteção, ou da proteção insuficiente. Ah, pegou pesado. Pegou pesado agora. Dou conta, não, vou ter que anotar, vou ter que pensar nisso direito. Vai, você vai pensar comigo. Olha só. Caríssimo, pequenino, olha só. Basicamente, esse princípio da infra-proteção, que é uma face do princípio da proporcionalidade, ele diz o seguinte, diferente de vedar o excesso, ele diz, Estado, me ajuda. Estado, me proteja. Mas, Estado, me proteja de maneira suficiente. Não adianta você dar uma proteção meio maquiada, não. Você tem que me proteger de maneira efetiva, de maneira eficaz. Me explica isso melhor, professor. Professor, tá, olha só. Eu vou explicar para você isso daqui de uma maneira mais fácil, exemplificando. Vamos dizer que o Congresso Nacional se reúne e resolve retirar do Código Penal o crime de homicídio. Ao mesmo tempo em que eles se reúnem para a retirada do Código Penal do crime de homicídio, eles criam uma nova lei de crimes hediondos, tornando o crime hediondo agora afiançável. Afiançável. Então, o Congresso Nacional, a quem compete isso nos termos da União, formular a matéria criminal, muda o Código Penal, extraindo do Código Penal, abolindo do Código Penal o crime de homicídio, e ao mesmo tempo retira da lei de crimes hediondos a inafiançabilidade dos crimes hediondos. Tem jeito dele fazer isso? Às vezes você está estudando direito de Constituição e falando, tem, tem jeito, professor. Eles estão se reunindo ali, mas depende do coro. Não, não. Não viaja, tá bom? Presta atenção. Vem aqui. O professor Silverman aqui vai te ensinar. Olha só. Primeira coisa, se o Estado retira de dentro do Código Penal o crime de homicídio, ele está te protegendo mais ou te desprotegendo? A vida tem valor importante para a Constituição Federal? Mais ou menos... Tem, tem muita, muita importância. A vida é um dos, ou melhor, é um dos vetores da Constituição Federal, se não é o maior. Então temos vida, temos liberdade, temos propriedade. E a Constituição Federal implicitamente dá tal valor à vida, ou melhor, expressamente dá um valor muito grande à vida, implicitamente diz ao nosso legislador que ele precisa elaborar normas eficientes e normas que sancionem condutas que atentem contra a vida, que é o Código Penal. Não é isso? Quando eu digo que a vida é o bem jurídico mais importante, eu digo, eu preciso do direito civil para evitar que as pessoas percam a vida? Eu digo isso? Eu acho que não. Ninguém fala do direito civil na sua hora, não. Quando diz, a vida é o bem jurídico mais importante, ah, eu preciso do direito tributário para evitar que a vida seja colocada em xeque diante de determinados comportamentos. Preciso do direito tributário? Você está ficando louco? Lógico que não, caríssimo. Lógico que não. Qual que é o único ramo jurídico que tem o remédio sancionatório no caso, que a gente pode até falar, é mais cruel, mas enfim, mas eu considero o mais eficaz diante da afronta de bens jurídicos de enorme importância. Qual que é? O único ramo, somos nós, o direito penal, o direito criminal, é o único ramo jurídico que possui sanção privativa de liberdade, é o único que vai dar conta de deter acontecimentos que colocam em xeque a vida, muitas vezes a propriedade, muitas vezes a liberdade. Então quer dizer que o nosso legislador não pode extrair de dentro do quê? De dentro do código penal o crime de homicídio, porque se ele fizer isso, ele vai estar nos desprotegendo, se não nos protegendo de modo insuficiente. Essa proteção insuficiente é uma das faces do princípio da proporcionalidade, onde agora, diferente da proibição do excesso, eu digo para o Estado, Estado, você deve me proteger. E além de me proteger, você deve me proteger de maneira suficiente. Então você não pode afastar de mim a possibilidade de ver sancionado condutas que atentem contra a vida, que é o bem jurídico mais importante. Qual ramo jurídico que você acha que eu vou usar? Pô, professor, você está nervoso comigo, professor? Estou, meu filho, estou nervoso com você. Então olha só, presta atenção. Então, sabido disso, senhores, sabido disso, então nós temos uma dupla face. Na primeira face, proibição do excesso. Na segunda face, nós temos o quê? Infraproteção ou proteção insuficiente. Fácil isso? Tranquilo? Tranquilo. Mas presta atenção, nós vamos para uma outra pergunta do nosso telespectador agora. O princípio da pessoalidade, ele sofre exceção? Eu acho que você bem se lembra que nós falamos sobre o princípio da pessoalidade. Inclusive, quando falamos que a pena não pode passar da pessoa do condenado, nós explicitamos que na segunda parte do inciso, do nosso artigo 5º, estava descrito exatamente que o perdimento de bens pode, no caso, ser transferido aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. Quando você lê isso, é onde você cria aquela dúvida. Você fala, então é possível ou não é possível? Não é mitigar o perdimento, ou melhor, mitigar o princípio da pessoalidade. Você vai dizer que majoritariamente não é possível. O princípio da pessoalidade tem ordem absoluta. Perdimento de bens, ao final aqui do dispositivo, não significa pena de perda de bens. Significa outra coisa. Significa efeito da sentença penal condenatória. Ok? Tranquilo? Ótimo. Sabido disso, é importante a gente voltar. A gente está falando de um tema interessante, que era o tema do quê? Do princípio da proporcionalidade. Quais são, ou melhor, qual que é a face do princípio da proporcionalidade? Você percebeu que não tem uma face. Nós temos, na verdade, uma dupla face. E nessa dupla face, eu falei que nós temos a evitação do excesso. O Estado não pode agir de maneira excessiva, dando a você uma pena maior do que aquela que você mereceria, ou aumentando o seu regime, não é? Inicial de cumprimento de pena. E também temos mais o quê? Além disso, temos a infra-proteção, ou a chamada proteção deficiente. Como exemplificação, eu falei para você sobre aquela possibilidade do Congresso Nacional retirar do Código Penal o crime de homicídio. E falei para você que não tem jeito. E por que não tem jeito de retirar aquilo? Porque a Constituição Federal diz para o Congresso Nacional, a vida é o bem jurídico mais importante, e ela deixa claro, apesar de que implicitamente, que eu preciso de uma disciplina jurídica que remedie o mal, que remedie as condutas contra a vida, mas eu preciso de uma disciplina jurídica que tenha uma sanção proporcional e de acordo. É direito civil? Direito civil não é. Todos os professores que aconham de direito civil são magrelos, tá bom? Olha só, presta atenção. Então não é, não é direito civil. Eles não iam dar conta disso, os caras não dão conta de ver sangue. Mas o direito penal dá conta, não é isso? Ótimo. Sabido disso, o direito penal é o único remédio eficiente, é o único remédio eficiente para tratar esses males sociais que atingem bens jurídicos da mais alta categoria. Tranquilo isso? Tranquilo. Senhores, depois que você vê o princípio da legalidade, pessoalidade, individualização, proporcionalidade, resta uma coisa, resta uma coisa. Resta o quê, professor? Você também tem que saber sobre o chamado princípio da inderrogabilidade. Você conhece o princípio da inderrogabilidade? O que é o princípio da inderrogabilidade? Sabe o que significa isso? Você tem um processo, não tem? Depois do processo você tem uma sentença. A sentença tem pressupostos. O que é pressuposto? Ela precisa narrar exatamente qual foi a conduta do indivíduo, pelo que ele está sendo acusado, quanto de pena que ele está recebendo, qual que é o regime inicial de cumprimento de pena. Precisa ter ali os pressupostos para a responsabilidade do indivíduo. Tá bom, tá bom. Quando a sentença penal condenatória cumpre todos os seus requisitos, ela deve ser aplicada. Tá me ouvindo? Presta atenção. Ela deve ser aplicada. Ela deve ser aplicada, professor? Então, eu tenho uma sentença, tenho uma pena, ela vai ser aplicada? Vai, mas o ruim que, né, olha só. Eu peguei pesado aqui e falei que deve, mas tudo, apesar de ser um dever, tem uma mitigação, tem uma relativização. Como assim, professor? Você vai pôr na sua cabeça, você tem a sentença e tem a pena? Se você tem a sentença e tem a pena, você vai ter que aplicar. Todavia, existem alguns fenômenos jurídicos que evitam a aplicação da pena, ou que afastam a sua aplicação. O que o legislador pensou? O que a doutrina pensou? A doutrina pensou assim, eu quero que você imagine isso comigo. Vamos dizer que você está tirando o carro da sua garagem, né? Você está tirando o carro da sua garagem. Eu dou muito esse exemplo para os meus alunos. E no momento que você está tirando o carro da sua garagem, você não percebe que a sua filha ou filho passou por detrás do carro. Você tirou o carro e passou por de cima de um ente querido seu. Já aconteceu várias vezes, inclusive, de pessoas deixarem o próprio filho dentro do carro, esquecerem-se, enfim. Diante de uma situação dessa, extremamente atípica, uma situação dessa que gera uma comoção muito grande na pessoa que cometeu esse ato, e cometeu esse ato de maneira o que é imprudente, ou às vezes foi negligente, a minha pergunta é a seguinte. Qual que é a finalidade da pena? Agora você vai entender por que você estudou isso. Qual que é a finalidade da pena? Professor, já sei, finalidade da pena é prevenir, o senhor estudou isso comigo lá na primeira aula, e no caso, retribuir. Tá bom. Se essas são as nossas finalidades, nos termos da teoria eclética, que está no artigo 59, qual que é a finalidade da pena em ser aplicada por um indivíduo que de maneira culposa passou sobre o próprio filho? Você acha que esse indivíduo merece pena? Ou não acha? Porque, na verdade, o Ministério Público denunciou ele por homicídio culposo. E aí? Qual que é a alternativa que você tem? Caríssimo, a alternativa é uma coisa só. Você vai dizer, a pena deve ser aplicada, mas em situações excepcionais, ela vai deixar de sê-lo. O nome desse fenômeno jurídico que eu acabei de falar para vocês por meio de uma exemplificação é chamado perdão judicial. Quando as consequências do crime te atingem de tal modo que não é necessária a aplicação da pena. Já pensou? As consequências da conduta daquele pai de família que, sem querer, passou por de cima do próprio filho, já atingiram ele de maneira tão grave, tão extrema, que a aplicação de uma pena não se prestaria a quaisquer das necessidades que estão descritas dentro do Código Penal. É ou não é? Tem alguma necessidade retributiva? Ah, estou retribuindo o mal que ele causou. Ele tinha essa vontade? Não tinha, não. Tem alguma necessidade preventiva? Eu estou prevenindo, eu estou inibindo a reincidência. Reincidência de matar o próprio filho sem querer? Não, caríssimo. Então, quer dizer que o próprio legislador e a doutrina pensou nesses casos. Quando as consequências de um determinado crime atingem uma pessoa de tal modo que não é passível de punição, porque a pena não vai cumprir as suas finalidades, a isso nós podemos dar o nome de bagatele imprópria. Então, o princípio da bagatele imprópria, ele diz, basicamente, que o fato é um fato importante, mas o indivíduo não vai ser punido. Estão ouvindo isso? O fato é importante, mas o indivíduo não vai ser punido. E aí você começa a falar para mim, professor, professor, o senhor está na TV Justiça, o senhor está errado? Porque eu já estudei o princípio da bagatele. Você já estudou da bagatele própria, meu filho? Talvez você não tenha estudado da bagatele imprópria. Quando eu falo, meu filho, é porque eu estou nervoso com você, né? Achou que eu estava errado, né? Mas não é não. Olha só, caríssimo. Bagatele própria é diferente de bagatele imprópria. Eu só estou dizendo para você que o princípio da bagatele imprópria, ele diz que o indivíduo não vai ser punido. Ele é uma excludente de punibilidade, não é de culpabilidade, não é de licitude, não é de tipicidade, é de punibilidade. Quer dizer que esse crime é fato típico, ilícito e culpável? Quer dizer que o indivíduo cometeu o crime, mas ele não vai receber pena. Não vai receber pena. Professor, mas já que o senhor tocou nesse assunto, o senhor está falando para mim que a pena deve ser obrigatoriamente aplicada, a não ser que ocorra um caso de bagatele imprópria, onde eu vou excluir a punição do agente, porque apesar de ele ter cometido crime, ele não vai ser punido. É isso? É. Mas nós temos uma outra mitigação a este princípio da inderrogabilidade ou inafastabilidade da pena ou inevitabilidade da pena. Sempre é bom explorar todos os sinonímicos, não é? Qual que é a outra mitigação, professor? Presta atenção. Se você está falando que a pena é inafastável, mas que ela pode ser afastada pelo princípio da bagatele imprópria, você também percebe que a pena pode ser afastada, não apenas pelo perdão judicial, que é um exemplo aqui de bagatele imprópria, mas a pena pode ser afastada também pelo sursis, suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77. Eu vou suspender a pena, vou dar para o criminoso um período de prova e se ele obedecer o que eu disser para ele naquele período, ele vai se livrar dessa pena. Ah, não, então está fácil, está fácil. Então, entendi. Então, basicamente, eu chego na inderrogabilidade e falo, a pena deve ser aplicada, a não ser que ocorra bagatele imprópria. Um exemplo de bagatele imprópria é o quê? O perdão judicial. Mas o perdão judicial, ele também pode ser conjugado juntamente com sursis, como exemplos da chamada o quê? Do chamado princípio da necessidade. Então, o princípio da inderrogabilidade, ele é conjugado com o princípio da necessidade. Como assim? A pena vai ser aplicada, se necessária. E ela não é necessária quando ocorrer bagatele imprópria, ela não vai ser necessária quando ocorrer os sursis. Tudo bem? Mas eu sei que ainda restou para você aí esse medo, esse receio do que é a bagatele imprópria da própria. Tá, vamos lá. Chego aqui no estúdio, de repente, pego de um dos caríssimos uma caneta, uma caneta BIC. E no que eu peguei? Essa caneta BIC, olha só. Eu peguei essa caneta BIC, sem ele ver, de maneira sorrateira. Um vira para o outro e fala assim, ó, o professor acabou de pegar a sua caneta BIC. Aí ele vem até mim e fala para mim o seguinte, cara, eu vou, eu vou falar que você furtou minha caneta, professor. Eu falo, não estou nem aí. Não estou nem aí. Pode chamar quem você quiser. Aí ele chama aquelas pessoas para cá, vem a polícia, vai ouvir todo mundo, passa da fase do inquérito, todo mundo é ouvido ali, faz relatório, manda para o Ministério Público. O Ministério Público faz denúncia por causa de um ato tão anódino. Essa denúncia chega no juiz, o juiz faz a citação da parte, a parte vai se defender por meio da resposta à acusação, vai para a audiência de instrução, debate e julgamento. sai dessa audiência ou na audiência do debate de ficamento, vai ouvir ofendido, um indivíduo que perdeu a canetinha. Depois, testemunho de acusação, testemunho de defesa, acariação, reconhecimento de pessoas ou coisas, enfim, até o final, o interrogatório. Depois vai ter defesa oral ou memoriais. Tudo isso por causa de uma canetinha de R$ 1,50. Tem cabimento? Não tem cabimento. Ninguém vai procedimentalizar tudo isso, esse caminho todo, por causa de algo que tem um valor tão inexpressivo e um comportamento também que por si só é inexpressivo. Então, quando eu falo princípio da insignificância, esse é o princípio da bagatela própria. Esse princípio da insignificância diz que o seu comportamento desde o início é um comportamento que não apresenta tipicidade, não tem tipicidade material nesse comportamento, quer dizer que o fato típico não existe. Agora, na bagatela imprópria, não. Enquanto a bagatela própria, o princípio da insignificância, exclui a tipicidade material, a bagatela imprópria exclui a punibilidade, caríssimo. É muito, é muito diferente, é muito diferente os dois institutos. Sabido isso, senhores, sabido isso, vocês viram praticamente o princípio da legalidade. Além disso, vocês viram o princípio da pessoalidade, vocês viram o princípio da individualização, vocês viram o princípio da proporcionalidade, vocês viram o princípio da inderrogabilidade. Professor, falta algum princípio? Falta, claro que falta. Falta também o princípio da dignidade da pessoa humana. Senhores, até agora, nós estamos analisando os princípios que são aplicáveis no âmbito da teoria geral da pena. É, teoria geral da pena. Então, você não quer saber mais do início da ação penal, você quer saber exatamente da execução dessa ação, você quer saber da sentença para frente, você quer saber o que acontece com esse indivíduo, como é que se cria a pena e como é que se executa essa pena. Levando em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana, você pode falar, por exemplo, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Não é isso? É. Então, a dignidade da pessoa humana é um princípio reitor. professor, esse princípio, ele é tão importante que dele surgem todos os demais. Todos os demais. Professor, esse princípio da dignidade da pessoa humana, eu também estudei em teoria geral do direito penal, é claro, é claro, e não se aplica só na parte da teoria geral da pena. O que nós temos para falar sobre ele? Nós não vamos esmiuçar, por exemplo, os tratados internacionais que falam ou versam sobre a dignidade da pessoa humana. Nós sabemos da importância desse princípio. O que eu quero mais é citar casos os concretos, onde o princípio da dignidade da pessoa humana foi utilizado como fundamento para afastamento de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso ou para propiciar a melhoria da condição do agente. E nós veremos isso, não é, após a pergunta do nosso telespectador. A pena em uma sentença condenatória sempre será aplicada? Olha só, a pena em uma sentença condenatória sempre vai ser aplicada? É interessante a gente fazer esse retorno, né? Como eu disse para você, de onde vem essa obrigação de aplicação da pena? Essa obrigação de aplicação da pena vem do princípio da inderrogabilidade. O princípio da inderrogabilidade pode ser chamado também de princípio da inafastabilidade ou inevitabilidade. Então, a pena é inevitável. mas, meu filho, a pena, ela vai ser inevitável desde que haja necessidade de sua aplicação. Existem determinados fenômenos concretos que fizeram com que a doutrina e a jurisprudência e também o próprio legislador refletissem sobre a necessidade da pena em alguns casos excepcionais. E eles perceberam que a pena não vai ser necessária quando ocorrer, por exemplo, perdão judicial. quando ocorrer, por exemplo, a chamada, o perdão judicial, no caso, ocorrer, por exemplo, surses. Ocorrer a chamada bagatela imprópria, cuja exemplificação também é o perdão judicial. Então, senhores caríssimos, lembrem-se sempre. Ó, a pena nem sempre vai ser aplicada, mas você que está estudando, você vai falar. A pena sempre vai ser aplicada, a não ser que, desde que haja necessidade. Então, nós precisamos conjugar o princípio da inderrogabilidade com o princípio da necessidade e lembrar do que nós chamamos aí de bagatela imprópria. Tá bom? Ótimo. Então, caríssimos, levando em consideração aqui já o último princípio sobre o qual nós vamos nos debruçar, que é o da dignidade da pessoa humana. Eu quero exatamente analisar algumas questões onde a dignidade da pessoa humana foi utilizada para o melhoramento da condição daquele que estava sofrendo uma determinada execução penal. Vamos dizer o seguinte, houve um caso concreto interessante onde os indivíduos que foram presos foram colocados não em celas, mas dentro de containers. Estes containers serviram ali de sela provisória. Já entrou num container? Já? Já teve esse sabor? É quente lá dentro? Tem ar-condicionado? Não tem, filho. Não tem nada disso lá. Aí o que eles fizeram? Como os caras começaram a reclamar do calor, fizeram uma janelinha. Falaram, está tudo bem, o pé do cara está queimando, o cara está sofrendo lá dentro, mas está recebendo um ventinho na testa. Não dá, não dá. Quando eles fizeram isso, isso foi a frontosa chamada o quê? Dignidade da pessoa humana. Mas, professor, e se eu utilizasse como subterfúgio para essa aplicação a superlotação das penitenciárias? Eu preciso alocar essas pessoas em alguns locais para que elas permaneçam reclusas. Mas, meu caro, você não pode colocar em xeque a dignidade da pessoa humana em casos tais. O fato de você já ter um número de superlotação absurdo nas penitenciárias significa que os indivíduos que estão cumprindo pena provisória ou significa que os indivíduos que estão cumprindo um determinado regime inicial de cumprimento de pena estão cumprindo-os de maneira mais gravosa do que é o que a lei determina. Eles não deveriam estar cumprindo naquelas condições. Quer dizer que se você foi condenado ao regime fechado, se você chega no regime fechado e está lotado, eles têm que te mandar para o semiaberto. Se você chega no semiaberto, não tem o semiaberto, eles têm que te mandar aonde? Para o aberto. Se não tem o aberto, para onde que te envia? Domiciliar. Ah, professor, então, a dignidade da pessoa humana é um fundamento quase que genérico, não é? Ele acontece em diversos contextos. Exatamente, caríssimos. Ele acontece em diversos e inúmeros contextos. Então, você precisa se atentar exatamente quando é que você vai utilizar isso. Quando você fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, em comparação com os outros princípios que nós explicitamos aqui, você tem que saber qual que é a ordem de importância e interesse para você que está estudando, para você que futuramente vai ser um advogado, para você que vai prestar concurso público. os princípios mais importantes sobre os quais nós nos debruçamos aqui foi, praticamente, a pessoalidade com a sua mitigação, foi também a inderrogabilidade e, dentro da inderrogabilidade, o que nos interessou muito, muito, muito foi o princípio da insignificância. por que que interessou o princípio da insignificância? Não, de maneira exata, porque nós não estávamos abordando esse tema, mas em contraposição com a chamada bagatela imprópria. Posterior a isso, outro princípio que nos chamou muita atenção aqui foi o da proporcionalidade. Então, caríssimos, nessa segunda aula nossa, nós estudamos os princípios da pena, e nestes princípios da pena, exploramos de maneira muito rasa o princípio da legalidade e exploramos de maneira mais aprofundada princípios como da pessoalidade, individualização, proporcionalidade, inderrogabilidade e também dignidade da pessoa humana que a gente explorou também de um modo bastante raso só para que você tivesse essa compreensão. Você que está estudando, preste muita atenção e eu espero que você tenha realizado anotações sobre dois princípios em particular, tá bom? o da proporcionalidade, tá bem? E o da pessoalidade, tá? Em derrogabilidade eu falei da importância dela, mas eu espero que você tenha notado especificamente estes dois princípios. Muito obrigado pela aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br E aí 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 Tchau.